E aí moçada, ganhei esse bezerrinho macho aqui, aí vamos tá levando pra outra fazenda ali, na qual a vaca perdeu o bezerrinho dela, nasceu morto, e vamos ver se ela vai aceitar ele, vamos pôr um pedaço de couro nele e colocar o mijo dela também. Tô quase chegando na fazenda já, ó a carga, o jeito que tá, mas teve um rapazinho que veio de boa aqui, ó, só descansando, tá bem tranquilo, nada tá machucando ele, e tamo chegando ali já, o bezerrinho já tá querendo mamar na futura mãe dele, e vamos ver o que vai dar, segue aí pra parte 2. Pra acabar de lascar o bezerrinho, arrachou a cabeça aqui na cerca, olha aí, olha aí que preservada, ah não, tem lógica não.